Se a tua fé é do tamanho de um grão Clamarás os montes, eles se transportarão Se tu pode crer na palavra que é fiel No mesmo momento, Deus te ouvirá do céu Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Se você pode crer, irás receber Pois tudo é possível ao que crer Você já viu que cantando eu sou uma dança É melhor que eu leia a palavra de Deus No livro de 1 Samuel Quando eu vim aqui outra vez, eu leio em Ato dos Apóstolos 16 Mas hoje, pensei em outra leitura Mas veio o meu coração aqui 1 Samuel 9, versículo 4 Vamos ler do 3 para nós termos uma ideia A seguir Deixe-me lendo para nós ganharmos o tempo Diz-nos assim a santa palavra de Deus E o nosso pastor presidente diz Assim está escrito Versículo de número 3 do capítulo 9 Do livro de 1 Samuel diz assim 1 Samuel 10, versículo 5 Porém, tampouco estava ali Também passou a terra de Bejamim Porém, tampouco os acharam E vindo ele então à terra de Zúper Saúdice para o seu moço com quem ele ia Vem e voltamos Para que, porventura, meu pai Não deixe de se inquietar pela jumenta E aflija-se por causa de nós Porém, ele lhe disse Eis que é a neta cidade Um homem de Deus Um homem honrado E tudo quanto disse O sede assim infalivelmente Vamos nos lá agora Porventura nos mostrará o caminho Que devemos seguir Então disse Saúd ao seu moço Eis porém, se lá fomos Que levaremos então aquele homem Porque o ponto dos nossos ofógenos Se acabou, presente nenhum Temos que levar ao homem de Deus Que temos? E o moço tornou a responder a Saúd E disse Eis que ainda se acha Aleluia Na minha mão Um quarto De um cico de prata Abaldaremos ao homem de Deus Para que nos morte O caminho Amém Você já viu Você já viu também Que lembra Com jumenta Com jumenta Com peito de jumenta O que é que tem a ver Deus cria situação São hoje Me der Me der Prometo Me der Prometo os irmãos Tentar o máximo Levar você a acompanhamento Me der Meus queridos Talvez então o Chris É uma coleção de exposição Mas não é da exposição que eu quero falar esta noite Não é da coleção de jumentas que eu quero falar esta noite Eu quero te dizer que o Deus que me trouxe aqui Me trouxe para te dizer Que hoje a noite ele está criando situação Para te dar vitória Eu queria falar bonito Eu não consigo Eu queria falar bem E eu não consigo Mas uma coisa eu estou ouvindo O senhor dizendo Dica que eu estou criando a situação Quando a Edith cantou Josafá É da peleja Não é tua Deus mudou na mensagem Eu queria falar Repetir salomão Mas o senhor disse Como a perneja de Josafá Não é dele Eu criei naquela noite Uma situação E eu sou o mesmo Ontem, hoje Eternamente E serei para sempre E esta noite Ele está criando uma situação nova Para te dar vitória A situação que ele está criando aqui Esta noite É para te dar vitória A esta igreja amada e querida Se você tem Levanta a sua mão E adora ele Ele está criando uma situação Deus criou uma situação em Pejamim A Aleluia diz que o quiz era alentado E que aquela jumenta grande valia muita coisa Mas aí um dia Deus criou uma situação Escutam bem A jumenta fugiu sem quebrar o arame Sem quebrar as estacas Você não entendeu Vou dizer de novo Sumiu-se as preciosas jumentas de quiz Sem quebrar o arame Sem quebrar a seca Sem saltar o arame Você não entendeu Vou dizer de novo Deus não precisa de mão de homem Deus não precisa de ação humana Para dar vitória Esta noite Por cima de qualquer protocolo Ele está dizendo Eu sou e ninguém vai comigo Estou criando a situação da tua casa A que eu sou e comandar a barra é a ser Aleluia Deus não precisa de ação humana Aleluia Deus não precisa de ação humana De manhã Cristo vai dar uma olhada Nas suas preciosas jumentas Na sua bonita coleção E estava defalcada Aleluia Você não entendeu Eu vou dizer de novo Estava Aleluia Defalcada A coleção de jumentas Deus havia criado uma situação E agora Você vai ver a situação Primeiro Perdeu-se a jumenta De manhã O dono das jumentas Se preocupa com a jumenta Chama o seu filho Diz Saúl Ele disse Eis-me aqui Venha cá filho Pegue dinheiro Pegue pão Chame uma amiga E você vai buscar As minhas jumentas Que é a preciosidade Que eu tenho Menos sabia Que não era peita de jumenta Era Deus criando uma situação E se você entende Levanta a sua mão E glorifica o Senhor Do exército Diga-lo Glória 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 Desculpa irmãos Quando eu falo assim Não é dizendo que vocês Não são eloquentos Não são crentos Não são feios É que eu não sei Falar de outra maneira Não me ignora não Pelo amor de Deus Eu estou entregando Aquilo que recebi Do Senhor Aleluia Mas eu não sei falar Eu já olhei a Deus Me permitam Eu já olhei a Deus Para falar eco Eu já olhei a Deus Para eu falar longe do microfone Eu já pedi a Deus Para eu falar educado Pausadamente É com verbo Com eco Mas Deus não quer Nada disso de mim Eu sou mal educado De nascença Mas esta noite Eu estou ouvindo ele dizer Estou enfriando Uma situação Toda noite Mas que é a saúde Que ficou O engraçado da história É o seguinte Vocês vejam bem Se alguém pega dinheiro Porque o pai tinha Pega pão Porque o pai tinha Aleluia Mas o pai disse Uma coisa sábia Que eu quero Tentar entender com os irmãos Dizem Arrume um amigo Aleluia Escutam bem Arrume um amigo E leve com você As despesas Foram por minha conta Porém o amigo É por sua conta E ele chama o amigo Aleluia Você não entendeu Vou dizer de novo Ele chama um amigo Aleluia Você vai comigo O amigo Diz sim Aí começaram Contorno de Bejamim Não se achara jumenta Contorno de Salim Não se achara jumenta O contorno de Salizar Não se achara jumenta Aleluia Terra de Zufa Aleluia Em terra de Zufa Saúde desanima Porque quando se entra Na terra de Zufa O desano me encorca Mas nesta noite Eu quero entrar na autoridade Do nome de Jesus Que todo desano Que está acontecendo Na tua vida Ele vai bater Esta noite retirada Pelo poder do sangue De Jesus E tu vai cantar No hino da vitória Seja aqui Ou seja do outro lado Mas tu irás Cantar Deus vai tirar Esta noite Alguém da terra de Zufa Muitas vezes A pessoa está se espaçando Muitas vezes É que está cantando Mas lá dentro Só Deus entende Lá dentro Zufa Está campo campeão Para que cantar Para que pegar Para que orar Para que ir para igreja Porque alguém não te vê Alguém não te chama Nem te gosta de você Zufa Vai passar E você vai continuar De pé Em nome de Jesus Se você tem Levante a sua mão E adorre ao Senhor Escutam bem Na terra de Zufa A saúde desanima É próprio do homem É próprio do que trabalha Do que luta na obra E quando ele está lá Eu disse Moço Vamos voltar Para que meu pai Porventura Já não andei quieto Foi em casa de nós E ter deixado Esse negócio De jumenta Para lá Meu pai já não está Preocupado mais com jumenta Mas com certeza Já está preocupado Conosco Eu quero parar Vamos ver se eu sou educado Nem que seja agora Para meditar com os irmãos A qualidade Benéfica Deste amigo É doido Escutam bem Olha para mim Muita glória Vamos meditar Se fosse eu Eu não sei você Não vou contar para você Que eu não sou capaz Mas se fosse eu Se o dono da jumenta Ou o eterno da jumenta Queria voltar Eu não tenho nada a ver com isso Eu estou só acompanhando Eu vou levar para casa Não é verdade É verdade Eu vou se embora Mas o amigo Que saúl arrumou Ele está aqui esta noite Dizendo Eu te impresso Mas tu não volto Eu te impresso Mas tu não desanima Eu te impresso Mas tu chega Eu te alento Porque eu te escamei Para esta guerra Eu não vou te abandonar Eu não te desço Eu não te desço Saúl disse para o moço Vamos voltar Para que meu pai não se quente Mas aquele amigo dele Disse assim Não Não vamos voltar não Aleluia Eu conheço essa cidade Eu conheço Eu conheço o nome De Deus honrado Que aqui está Nesta cidade Se nós for ter ele Ele vai nos dizer A ordem que devemos fazer Ele vai nos dizer O caminho Por onde nós devemos seguir Ele vai nos ajudar Vamos a ver ele O desanimo de saúde É tão grande Que ele começa a dizer Não Eu não tenho mais nada Eu não tenho mais pão Eu não tenho mais dinheiro Não temos mais nada Acabou tudo Temos no final Quando tudo parece Que é o final O Senhor vai aqui dizendo Eu sou o primeiro e o último Eu sou a ressurreição E também a vida Eu sou o alfa e o óbego Ao princípio Quem escreve a tua história É ele Aleluia Mas é grande o agir de Deus Em coração de vidas Aqui Aleluia A peça do Espírito de Deus Aleluia De apresentar esta igreja Ao Pai Ele não deixa ela no deserto De forma nenhuma Queira Satanás ou não Sair da frente Ele passa com você E você canta O hino da vitória Isso é verdade Sim Olha meu Deus 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 Que é o Deus Quando ele tem essa palavra A gente não tinha mais nada Aquele moço disse pra ele Ainda se acha na minha mão Você não entendeu, vou dizer de novo Ainda se acha na minha mão Um quarto doente prata A qual nós daremos ao homem de Deus Para que por aventura nos note o caminho Que devemos seguir E a Bíblia diz com muitas outras palavras Ele encoraja, aleluia A saúde, aleluia A subir Aí eu comecei a pensar, quem é este amigo? Será que é o meu pai Abraão? Eu comecei a pensar, mas quem é este amigo? É José? Quem é este amigo? É Antônio? Aí eu achei que amigo Ele está em Romano no capítulo 8 E no versículo 26 Este amigo está lá Aí diz assim E da mesma maneira Também o Espírito ajuda as nossas praguezas Você não entendeu, vou entender de novo E da mesma maneira Também o Espírito ajuda as nossas pra casa Porque não sabemos o que devemos pedir Como convém Aí tem uma palavra grande Mas O mesmo Espírito intercede por nós Quando cai com o pão Se tom de ente ou rai E com uma de verda Sonido e de reação É que era contém Ai eu vejo É noite Aleluia Receba a força de Deus pra cantar Outra vez Receba a força de Deus pra cantar Receba o corral da letra Para profetizar outra vez Receba a bênção Floral da letra Ele não desiste Ele intercete com gemidos Inespremidas Já pensou que eu não aguento mais A caída está pesada Eu vou parar Eu não aguento mais Ele chega em cima do teu pedido Ele solta um gemido Versículo 29 diz Aquele que examina os corações Não é o coração Sabe qual é a intenção do Espírito E é ele que segundo Deus Intercede pelos santos Dê glória a Deus agora se lhe derrubar Dê glória a Deus se lhe derrubar Dê glória a Deus se lhe derrubar Ele Quem intercede Receba a intercessão dele Esta noite dizendo Eu tenho impreto mas você chega Eu passo com você no braço Eu te defendo no perigo Eu quebro o laço Eu vou para a lança Eu queiro os carros Ele convenceu essa coisa E os dois voando juntos Parece-me ver Os dois andando juntos Quando eu pago Quando eu pago não é que a mensagem faltou Eu fico com medo Glória a Deus E a Bíblia diz Amados irmãos que eles vão andando E toparam as moças E as moças também me admiram Quando eu leio eu fico admirado Da qualidade daquelas moças Ela está um descinto do alto Para tirarem água Pode ler a mensagem Ela não vinha buscar água Tem aqueles que é buscador de água Mas tem aqueles que é tirador de água E aquelas moças É na leito É na cabeça Elas estavam descendo do alto Para tirarem água Quem vem de Pernambuco No sertão da Bahia de Minas Sabe o que é a dificuldade De tirar água Tem que ter coragem De lançar a mão da corda E começar a tirar água Mas o Senhor esta noite Tira graça Oh tirador de água Tu que quer a bênção de Deus Para a obra de Deus Tu que quer a bênção de Deus Para o conjunto Que tu traz na frente Tu que quer a bênção de Deus Para o 5 da nação Oh receba a bênção de Deus Esta noite aqui Oh na primeira A segunda Além de nós Descobrir que elas eram Um profeta E ele foi matou Aquelas moças Que estão nascendo Além de tirar A tela de água Era profeta Porque elas profetas Saiam para Saúl Quando Saúl perguntou A ela disse Você sabe se tacar o vidente Ela não demorava Estava pronta Pronta Disse sabe Sobe Porque hoje Tu vai achar No fim do vale Aleluia É ele que está Vindo lá do rato Para santificar os convidados E esta noite Versículo 16 Versículo 16 Da leitura Equilíbrio Tu já terminou Versículo 16 Glória a Deus 14 a 16 Você vai ver Como Deus já estava Criando uma situação E por que A Bíblia diz que Deus Você não entendeu Vou dizer de novo Havia falado Coração de Samuel Um dia antes Você não entendeu Vou dizer de novo Bem baixinho Deus havia falado Coração de Samuel Um dia antes Deixa eu parar Para eu ter uma coisa Tu acredita no Deus De revelação E de mistério? Eu creio Eu creio Eu creio Tu creio que Deus Revela o profundo E o escondido E com ele mora a luz? Deus havia revelado Quando Samuel Chegou do helado O senhor Para adorar Samuel Samuel Ele disse Eis-me aqui senhor Diz Samuel Amanhã Esta hora Eu estou aqui Enviando um homem Na terra de Bejamim Até que me Reina a caia Sol Para a caia Sol Agora o giral Foi capitão Sobre o meu povo O povo de Israel Foi quanto eu Tenho atentado Para o meu povo O camão do meu povo Tem chegado a mim E eu Estou trazendo de lá Alguém E tem mais uma coisa Samuel Eu criei uma situação lá Ele está vindo Pensando que vem a caia De coleção de jumentas Você não entendeu Aleluia Aleluia Mas não é nada de jumenta É maravilhoso 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 Aleluia 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 Vem Saúl Espediando Vamos voltar E o amigo Dizendo não E vamos voltar Vai vai Toma louça Mas ele é desatisfeito Ele chega no erado E quando ele chega no erado Olha pra mim Santo Esse negócio é de Deus O Espírito de Deus Diz a Samuel Samuel Se levante E vai ao encontro Do moço Que está vindo ali Ele está vindo Ainda caia de jumenta Mas não é nada de jumenta É reino Você não entendeu Vou dizer de novo Aleluia Aleluia Vem 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 Que Deus tremendo Que Deus tremendo Que Deus poderoso Aleluia 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 Chegando ele Lá vem Saúl Casido pelo amigo Isso é lindo demais O Espírito de Deus Tomando a Samuel E dizendo é ele Lá vem ele E é ele Podem ir contra o tempo Enquanto os dois Olha para mim Se encontraram No meio do erado Um ataque de jumento E o outro Trazendo notícia do reino Você não entendeu Eu vou dizer dele Mas a voz maior Domina E é a voz do Senhor Olha o que é Saúl Falando Dizendo Olha o Senhor O que tem Sabe Que está Caio Diz Sobe Passa Na minha Frente E o que está No teu coração Eu tudo Te aclararei Enquanto a jumenta Que as leis Tinha se perdendo Não é culpa De Te apelar Se aquele negócio Não der certo É que Deus Não está lá Pastor Hoje é domingo O Senhor está falando Só para a clima Eu não sei também Deus não me falou Para quem eu ia falar Aleluia Aquele negócio De jumenta Para lá Aleluia Para quem é todo O desejo de Israel Proventura Não é para ti Aí quando Deus Está falando Para ele Ele diz Por que tu me falas Com semelhantes palavras Vê que eu sou o menor Não foi falado Aqui esta noite Que Deus está procurando o menor Eu sou o menor Emvejo a mim Ainda bem que é a história dele Que era desse também Que era maior Do que qualquer homem Mas ainda estava Menino mesmo Aleluia Deus estava cuidando dele Por reino Aguarde só o tempo de Deus E tu vai ter a mão de Deus E como Deus vai fazer Glória a Deus Glória a Deus E a Bíblia diz Amados e queridos irmãos Aleluia Que Samuel Deixou mais ele Para lá E disse Para ele Passa na minha frente Aí eu vou Deixar no teu coração Deixa a jumenta Para lá Porque agora Eu tenho outra Para lá Para te dar Ele vai Com o dinheiro Olha para mim E ele disse Para o cozinheiro Assim Cadê aquela carne Olha Olha Que eu disse A você Não te deixasse Para o convidado Comer Olha Ainda bem Que aquelas duas Pragas O pifo Já tinha morrido É Quem quer roubar A tua bênção Deus vai matar Eu vou dizer de novo Quem quer roubar A tua bênção Deus vai matar Ele disse Que eu vi Infineia Porque era filho De sacerdote Ele chegava Poiados passados Infinei Não gostava de orar Não gostava de ler Não gostava de obedecer Não queria nada Mas ele era O lagão Da carne dos outros Esta noite Deus vai ter encontro Com o lagão Da carne Aleia Sai da frente A bênção É do irmão Deixa ele Toma gosto Toma gosto Esta noite Da autoridade Do nome De Jesus Cristo De Nazaré Eu não estou inventando Está escrito Diz que ele saiu Poi a lei desfaçada E o opim Maipinéia E quando chegava Na carne Que era do sacerdote Ele corrava um greve De treventes Saia comendo E dando risada Sem nenhum escrúpulo Desculpa a impressão Mas é verdade O que aconteceu Meus irmãos Deus matou Os camaradas Porque aquela carne Que estava guardada Para o Saúl Era para ele comer Deixa eu dizer Uma coisa Para você A tua bênção É tua Rapaz Ninguém Vai tomar De você Pode dar glória A Deus A causa É sua Pode dar glória A Deus E dormir tranquilo Pode dormir Tranquilo Eu estou com medo De fazer aquele negócio Modé Que no camarada Doigando Coitado Doigando dele Porque a bênção É tua Aquela mulher Vai levar com o dele É meia perda É um perigo Ela vai A vitória A vitória É diferente Ninguém Acapaia Ela está preparada Desde ontem Da glória Eu estou terminando Eu estou vendo a hora de ir Eu vou terminar Proveio dos irmãos E o que acontece Santo Com esta causa A carne estava preparada Tu crê que até a carne Para a festa De agradecimento Está pronta? Eu vou dizer de novo Ô pastor Nesse lugar Vai ser dado Festa de agradecimento Santo E até a carne Para a festa De Deus Já está preparada Tu crê Todas as vezes Eu me lembro Daquele camarada Que me repreendeu Dizendo que eu não gosto De pessoas Que falam de bênção Amado Deus me chamou Para acreditar Eu estou falando Do que acredito Eu quero ser convidado Para a tua festa Porque depois Tu vai para mim A bênção é grande Vai ser assim Aleluia Deus prepara Eu estava preparada Aquela carne da festa Ele estava preparada Deus tem banquete Preparado Para a gente Dessa localidade Aceita isso Senhor E parece viver Aleluia Um corpo Apesado E ele vai lá E vai cair E a carne toda pronta E eu disse Senhor Põe aqui E era carne De primeira Era carne De primeira E a Bíblia diz Que naquela noite Comeu Samuel Com Saúl Olha para mim E depois Que comeu Ele disse Venha cá Você Eu vou lhe dar Um lugar aqui Acima dos demais Aí pega Saúl E põe ele Para dormir Acima dos 30 homens Numa cama Mais alta E que se preparou Para você E ainda É o seu beijo Você não entendeu Vou tentar dizer de novo Você não lembra Quando Deus aparece A Salomão E diz Pede-me O que queres Que ele te dê O Senhor está dizendo Essas mesmas coisas Aqui agora Pede-me O que queres Que ele te dê Aleluia Aleluia Até Eu vou dizer de novo Até a carne Para a fé Então não te preocupe Pede-me Tu não vai passar vergonha Porque Deus vai suprir Eu vou dizer de novo Deus vai suprir Prepara Porque a fé Que é maravilhosa Eu estou terminando Deixa eu ver se fazer mão só Aleluia Dormiu Saúl Acima Aí eu me lembro do Salmo 113 Versículo 5 Quem é como o Senhor Nosso Deus Você não entendeu Vou dizer de novo Quem é como o Senhor Nosso Deus Aleluia Que habita nas alturas Aleluia Que se curva Para ver o que está em cima Dos céus E embaixo Na terra Que do pó Levanta o pequeno Aleluia E do monturo E do ego necessitado E vai assentar com os príncipes Do seu povo Que vai com que a mulher Estéreo Habita em família E seja alegre Mãe de filhos Termina o tempo dizendo Louvai o Senhor Louvai o Senhor Louvai o Senhor De manhã Samuel aparece A gente convida Saúl E diz Saúl Desce Vem comigo Até o final do horário Eu tenho ainda uma palavra De Deus Para o teu coração Fica aqui Espera que eu vou te falar Pega o moço Que vem contigo E manda ir na frente Escuta isso Mas é impressionante De lá pra cá O nosso vinha trazendo Daqui pra lá Ele ia guiando Você não entendeu Vou dizer que não De lá pra cá Ele vinha trazendo Aleluia Saúl E daqui pra lá Ele ia na frente Dele Jesus disse isso Eu irei adiante De ti Entendentarei Os caminhos Tortos Quebrarei As portas De mãos Despedaçarei Os ferrolhos De fé O pedarei Os tesouros Das escuridades E a riqueza Bem coberta Para quem possa saber Que eu sou O Senhor O Santo De Israel Que te chamo Pelo teu nome Eu sou um tanto Tímido Eu falo bastante alto Mas eu sou um pouco tímido Preciso ter uma afinidade Muito grande Pra eu contar Algumas histórias E eu conto as vezes Histórias de crente E muitas vezes O que aconteceu comigo Eu contei aqui Da outra vez Do emprego Ainda bem que a minha esposa Tá ali A dona da Lila E ela sabe que É verdade Que eu fiquei empregado Na empresa pedrosa Eu não vou contar Mais a história Eu vou contar De uma vez Que Deus me deu Uma casa Talvez você Estar aqui Não tem casa Cinco minutos Eu prometo Estar parando Para encontrar a história Da casa Em cinco minutos Viu amados Trabalhei Em uma prefeitura Da minha cidade E fiquei ali Amados E a família Grande Escutam isso Para aumentar a tua fé E eu faria o seguinte Irmão O irmão me apertou Uma casa Para eu ficar lá Como é que diz Aqui de favor Aqui de favor Lá me devem Preparar de graça De favor Como os irmãos pensam Aquilo E eu fiquei naquela casa Eu vou terminar Com isso E naquela casa Eu fazia tudo Para agradar O dono da casa Eu pintava A casa dele Eu arrumava Até a vez Quando ele chegava Ele via Que as portas Estavam pintadas Diferentes Ele não via A pintura De uma porta De uma janela A pintura Na parede Ele viu um prego Que mesmo Um pequeno Bateu na parede E ele dizia o seguinte Esses teus negros Vão acabar Com a minha casa E um dia Eu resolvi Falar com Deus Ter um particular Com ele Eu disse Deus É o senhor Quem cria a situação E eu quero Que o senhor Me crie uma situação Eu vou pedir Para uma casa Eu quero Que você saia daqui Se você não tem casa Saia pedindo também Uma casa E Deus vai lhe dar uma casa Ele vai criar uma situação Para lhe dar E eu fiquei pedindo A Deus O momento Eu não tenho uma mensagem Não aconselho Me veio o coração Eu vou dizer isso Para os irmãos E ali Meus queridos irmãos Eu comecei a orar E pedi a Deus Onde eu estava Eu estava Que nem maluco Eu quero uma casa Eu quero uma casa Eu quero uma casa Eu quero uma casa Deus Eu quero uma casa Eu quero uma casa Jesus Me abre a porta Eu quero uma casa Eu quero uma casa Eu quero uma casa E uma verdade Meu menino Mas velho Ele veio para mim Papai Por que o senhor Não perde esse terreno Que tem aí de lado É o prefeito para nós Eu falei a verdade Eu tenho coragem Eu fui o prefeito E eu disse Prefeito Me dá esse terreno Para mim construir Pode caspar Um mato aí E ficar com o terreno Para você Fiquei muito contente Comecei a cantar Quem não trouxe em mim Fez um peito Bom Jesus E comecei a morro O salmá Já estava grande E caipinema Limpemos Tiremos tudo Grande foi a minha tristeza Quando terminou de capir Todo o mato De papo Ficou bonito Eu cedei um centavo Mas já que a cabeça Começava dali Você não entendeu Tem que dizer de novo Apareceu uma senhora De idade Disse-me assim Esse terreno é meu Quem mandou você limpar Eu falei Não foi o prefeito Não senhor O defunto me deram isso aqui Eu nunca vi O defunto dando nada Jesus dá Mas o defunto não dá E ela disse O defunto tinha dado O terreno para ela Eu fui na prefeitura Eu falei com o prefeito O prefeito O que você vai fazer comigo O prefeito Eu preciso De comprar uma casa Arrumar a casa O que você me deu Terreno Quando eu capi O defunto deu Terreno para outra pessoa Ele deu risada E ele disse assim Para ela Eu dei o terreno Que é teu E Arthur Eu vou te dar uma casa Eu comecei daqui no ano Deixa eu fazer Você está nesse Deus Que eu estou falando Dessa maneira É nosso Era ali o início De um trabalhado de Deus Ele estava Vindo de circulação Ele mandou eu entrar No gabinete dele E eu entrei dentro E quando ele estava lá Ele disse A secretária dele Dê um cheque Para a Dejaí De duzentos contos Ou duzentos mil Que ele dizia Não era duzentos mil Era duzentos contos Mas com esse valor Deu para ele Comprar uma casa Fiquei ali E a roda Desce dos olhos E a moça Perdeu o cheque E me deu E eu saí dali Todo risado Eu não estava no bolo Tirava no bolo Não estava 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 no bolo Esse Deus Está aqui Diz o Deus Estou eu esta noite Criando a situação Maneu do meu pão Fui para casa Cheguei em casa Deixa eu deixar Dona Damino Dona Damino Nós temos a casa Como meu filho Eu disse Minha velha Você não quer ir lá Eu creio Porque o meu cheque Do bolo Fiquei muito animado Ele dava glória E eu me montava Imagina Eu sei uns duzentos No bolo Se eu estou nessa alegria Ou com ele Deixa eu quieto Vou procurar casa E acho casa E não acho E acho casa E não acho E procuro minha casa As cavernas 250 Ele é 400 E eu com 200 E vou indo Vou indo Perto dos comitérios Eu achei uma casa De madeira Pelo dinheiro Eu olhei a casa E eu falei Não quero Eu sou crente Não sou defunto Eu estou vivo Muitas vezes Eles não sabem Trabalhar de Deus O agir de Deus E a maneira de Deus Te conformam Com o que Deus Tem te dado E tu verás Que Deus é capaz De fazer Com o azeite Que tu tem Que Deus Vai fazendo milagre Eu vou dizer de novo Isso é perpétuo É com o azeite Que tu tem Que Deus Vai fazendo milagre Cheguei em casa Eu cheguei Uma casa lá em cima É 200 grotas 180 Mas eu não quero a casa Porque é perto do cemitério Ela me animou Ela tem tido Uma paciência Tamanha comigo Ela me animou E disse Não filho Vai ver a casa E eu falei Não vou não Vai ver a casa Não vou perder a bênção Não Eu não vou não Vai Não vai Me deitei no sofá Amoado Confesso aos irmãos Da noite Se for pra pedir Pé ver eu peço Que eu me deitei Amoado no meu sofá Vé E disse Não vou não E quando eu estou Deitado no Espírito de Deus Por sua bondade Que ajudou o Saúl Começou a me ajudar Você não entendeu Começou a me dar Uma revelação Da casa Que era em 180 Eu comecei A passear dentro Da casa E eu comecei A entrar É uma visão E eu estou andando Dentro da casa Olhei o Rio Grande Passando abaixo Uma torceira de banana Uma jaquera Uma manqueira Muita fruta Eu acordei Daí aquela visão E disse Tá mesmo Eu vou lá Olhar a casa Mas vai meu filho Subiu alto E quando eu cheguei Na última noite Eu vim olhar a casa Eu estou lá Eu fico Essa casa não fica Quando eu olhei Entrei na casa Olhei Olhei de novo Fui até o final Aí estava a torceira Da banana Aleluia A jaqueira Uma fruta E o rio lá embaixo Passando Dê glória a Deus Que eu quero a casa Deus está aqui Para mudar a tua história Se você quer E dar lugar A sua palavra Comprei a casa Por 180 E a mulher Ficou tão gata Comigo Que me devolveu Os 20 Na hora A checa Me deu os 20 De volta Já botei no bote Diz E saiu E saiu E eu fiquei Na casa Quando a mulher Saiu Foi a minha tristeza Levei a esposa Levei os filhos Entramos ali na casa Mas não era aquilo Que a gente queria Nem nos sabia Nós Que Deus estava criando Uma situação Ali Você não entendeu Vou dizer de novo Isso é profeta Nem nos sabia Nós Que Deus estava Criando ali Uma situação Para nos dar vitória Tem alguém Fazendo uma casa Bonita Mas não vai morar Nela É tu que vai morar Tem alguém Comprando um carro Bonito Mas não vai andar Nela É tu quem vai andar Tem alguém Juntando prata e ouro Mas não vai comer Quem vai comer Nela é tu E viz de roupa bonita E se tu crer Nesta palavra E não é de Deus Levante a tua mão E dê a tua mão Olha pra mim Um rico Comprou uma casa bonita Da frente da minha De tijolo Comprou o terreno E construiu Disse Meu filho vai casar Eu tenho posse Eu vou fazer uma casa De primeira aqui Aleluia Com garagem Com não sei o que E ao menos sabia ele Que era aquele pobre Que estava na prefeitura Que Jesus Fui da casa Você não está entendendo A história de 40 Eu estou falando Verdade da palavra Do que Deus Fui Olha pra mim Que eu estou dizendo Bem rápido Quando o filho Vem olhar Dizem que não Quero morrer Nessa casa Pé que eu sou Me ter E Deus me livre O pai fica triste Com ele E disse para ele O seguinte Eu vou vender a casa Pode vender Chamar um irmão Meu Vizinho Meu E disse Compa Minha casa Se vai pulando Ele Compa Quanto que é a casa A casa é mil Ponto É isso A casa é minha Pagou a casa Quando a mulher Ele falou Olha lá Dizem que não Quero a casa Você nunca Entende Esse Deus está aqui Esta noite Eu estou criando Situação Aleluia Estou criando Situação Eu estou aqui Esta noite Criando Situação Pega você Da corda Meu pastor Quando o senhor Botar um bilhetinho Aqui eu já sei Eu leio bilhetinho E pago Já estou terminando Só vou concluir isto Por favor E ali meus queridos irmãos O dono da propriedade Me chamou E disse Dejaí Dejaí Fique dentro Dessa casa Põe a placa Na sua E pode ter Essa casa Bonita De tijolo Eu disse O senhor não tem Juízo não Santo Eu comprei Aquela casa Aventa A 180 Essa casa Chega por um milhão E o senhor Quer me vender A casa O que negócio é esse O senhor não quer Receber não Você tem fé Ou não tem fé Passa para dentro Da casa Fiquei com medo Porque a bênção Era grande demais Para mim Esse Jesus Já está aqui Quantos tem Confira Confira Andando de rua Acima No sábado Da tarde Lá vem um camada Cheia de aguardente Pego Pego Parou diante de mim Agondou um dedo E disse para mim Se tu não acreditar No Deus Que está impedindo Tu vai perder a bênção Amanhã Alguém vai comprar A casa E tu vai ficar No campo Eu chamei Os crentes malucos Como eu Diz junto É É O Dr. Manuel Me ajuda Aqui Me força Nessa casa E diz Eu que vou Sobra Satanás Eu vi Que essa casa É minha Passou para dentro Da casa No domingo À noite É só Tendo a flor Num canto Botando o dedo Da casa Olha para mim Santo Olha para mim Isso é simples Sério Quando Evanoel Evano Evano Edito E os demais Ele cai naquela casa Ele nunca teve Uma casa de tijolo Eles fizeram assim Passavam a mão no chão Eles passavam a mão Na parede Eles passavam a mão Dos vitrô E eles começavam a dizer Meu pai está rico Olha a bênção Do nosso pai Olha a casa Olha a casa Naquela noite Ninguém quis dormir Porque nunca tinha visto Um chuveiro Três, quatro Moleque queria entrar Debaixo do chuveiro De uma só vez Aí ele veio a minha Deixa comigo Deixa ele Estou no risado Sentado na sala Esse Deus Está aqui esta noite Para mudar a história E para mim concluir De manhã Domingo de manhã O dono apareceu Com outro elemento E disse assim Deixa aí Pronto Se você não tem mudado Para dentro da casa ontem Eu ia vender a casa hoje O camarão estava com 1.400 de chavão Vou dar 1.400 na casa Eu disse Eu volto para a minha Casinha velha Ainda está aberta lá Ninguém comprou Ele disse Não A minha palavra é um tiro A bênção é sua Só que você tem Um mês para pagar Amado Quero te salvar O que tem Manha que a noite Se tuvar O que tem Da glória Deus do chão É bom Mas nem concluí Bem rapidinho Isso aí Vou fazer com meu pai Um mês depois Botava dois dias Sábado à noite Não tem um centavo A casa era mil Eu tinha uma casa velha Que tinha comprado por 180 Ninguém apareceu Para me ajudar Nem anjo Nem alcance Nem querubim Eu resolvi Orar a Deus Eu peguei a chave Da igreja Eu adentrei Na igreja Sozinho Pela manhã Eu tinha um sábado Domingo Segunda-feira E quando eu passava Pelo moço Ele dizia Eu estou com 1.400 Aqui A casa é minha E eu ganhei Tudo Eu dizia A casa não é tua A casa é minha Deus me deu E eu não vou sair Dentro dela Ele dizia Eu quero ver Eu disse Eu não vou sair Tu vai ver Que Deus Vai Vou permanecer Só não pega O meu centavo Orei O sábado inteiro Seis horas da noite Eu vim para casa Perguntei a dona da Lila Dona da Lila Chegou o comprador Para casa Ela falou Que é sabendo Ninguém Voltei para a oração De novo Seis horas da noite Entrei na igreja Estou prendendo o joelho Ela já não tinha mais joelho Embolado Eu gritava E eu estou na igreja Deis horas da noite Eu vim para casa Sem boi Sem repetar Estar de joelho Antes eu vou aparecer Eu quero pinada Vim para casa Quando eu cheguei em casa Deus usou Na vida de Edith Ela era bem pequena Ela se louvou aqui E ela saiu do quarto E olhou para mim Os olhos da minha Estavam com chama de fogo Ela veio andando No verde Andando para o meu lado E eu quase caindo Para trás Aí ela começou a cantar Sola Sola mais um pouco Sola Não é fácil Mas deve bem Quem sabe agora Veja O anjo descende Na mão Aí você está dizendo Ele veio Me pegar Esta vitória Deus cria-se Tua falta A noite Pedida a vitória Na minha oração Eu tinha pedido A Deus Quem viesse Comprador Para casa velha E me desse O resto do dinheiro Para não passar vergonha E naquela noite Um camada subiu E eu tinha dito A Deus A minha casa velha Comer por 180 Mas agora é 100% E tu vai mandar O competidor Aleluia 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 E naquela noite Para a coragem de Deus E vergonha de Satanás O nosso subiu Batando a minha porta 10 e 20 da noite E disse É que o senhor Deixa aí O legado Eu estou falando Em alto som Aleluia Satanás Não diz Que é mentira Porque ele sabe Que o senhor Que está ali E nessa igreja É o senhor Na vitória Naquela noite Ele me deu um cheque De 700 Na casa velha De madeira Ele disse Eu quero olhar a casa E fui lá Cheguei lá E o que ela tinha De bonita Eram as lâmpadas Aquela colorida Abri a porta Puxei em que era um lugar Ele entrou Ele viu a casa bonita Ele começou a descrever a casa Ele viu a casa com pia Ela não tinha pia Ele viu a casa com não sei o que Não tinha não sei o que Ele viu a casa com não sei o que Ele não tinha nada E ele disse A casa é bonita demais É quatro correntes Ele ia trazer Eu quero ver a casa Esta noite Para a glória de Deus Deus cria a situação Para te dar vitória Deus cria a situação Para te dar vitória Meu pastor Deus cria a situação Para te dar vitória E para mim concluir Amados irmãos Ele me deixou Com cheque de 700 Aquela noite Faltava 300 Domingo não apareceu nada Mas eu estou querendo Deus mandou 700 Para mandar o crescimento E mandou ele passar o papel Segunda tela 8 horas da manhã Eu estou descendo com 700 Eu vou fazer um arranjo Mas quando Deus promete Ele dá para o completo Não aceita arranjo Não aceita arranjo Ganha na doença Ganha na vitória Da parte de Deus Um irmãozinho disse para mim Pastor Eu quero dizer uma com o senhor Eu não ajudei ainda Mas eu vou lhe dar um cheque Quanto é que falta Ele disse Falta 300 Ele disse Eu vou lhe dar 350 Para cumprir Aí pegou o cheque Do banco no Brasil Passou para mim Me deu um cheque de 350 Botei no meu bolso E saí contente Já dá para pagar E passar o papel Ontem vão gritar o pastor Da igreja Deixou uma montanha para tu 150 Botei no meu bolso Você quer saber Eu cheguei 9 horas da manhã No cartório O cara vai estar com 1.400 Amarrado de colha E eu com 1.480 Também no meu bolso Esse Deus está aqui Eu quero dizer Se você crê Glória Não rola já Viu que não dá tempo Esse Deus está aqui Dizem Se tu crê Aleluia Eu posso Se você crê Eu te levo Se você crê Eu te conduzo Se você crê Eu abro a porta Se você crê Eu vou diante de você Se você crê Eu posso acontecer O milagre Para a glória De Deus faz Eu vou pedir Irmã Edith Vem me ajudar Que vem Novaga a Deus Outra vez E depois que a Edith Cantar Eu vou passar Para o pastor Eu estou tremendo Aqui esta noite Essa noite É noite de vitória Diz para o teu irmão Essa noite é noite de vitória Diz de novo irmão Essa noite é noite de vitória Não é o que eu estou pegando É que a noite de vitória É a resposta de Deus Vai olhar só Tem que ir no lugar Vem cá Edith Vem bem Ligeiro Vem cá Edith Vem cá Edith Louva aqui o Senhor Ligeiro Ligeiro Aleluia Oito e vinte Edith E nós estamos aqui Ainda abertando A terra dos viventes Onde ele está lá Na Calha Sul Na Calha Sul Liberado Deus cria a situação Para te dar vitória Aqui está na altura Que Deus cria a situação Para te dar vitória Deus cria a situação Para te dar vitória Cria na mesa Deus cria a situação Para te dar vitória Deus cria a situação Para te dar vitória Deus cria a situação Deus cria a situação Para te dar vitória Deus cria a situação Para te dar vitória Deus cria a situação Será que você pode declarar isso ao Senhor? E tomarei os olhos, não cesarei meu cão. 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 E tremendo, vai a sofrer meu cão. Eu, o espírito, é te adorando. E clara em leste à noite. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo láte do meu coração O fogo láte do meu coração E vai fazer isso Eu não quero estar No coração É verdade Eu não quero estar Porém Aleja a noite Aleja a noite Eu não quero estar Na noite Eu vou estar No coração E não quero estar Adore que Jesus crie a situação para te dar vitória Adore que Jesus visite a tua família, teu parente, aleluia Mesmo que não haja peixe do ar, mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol crie a escurecer, o teu teu peito é a minha Eu não vou morrer, o meu espírito é a minha O Senhor é contigo, o Senhor é contigo Te amo, te adoro, Senhor O fogo arde no meu coração Uma vida que margem, eu não consigo morar O Senhor é contigo, o meu espírito é saudável Contores a Deus Eu não vou morrer, o meu espírito é o meu espírito é o meu espírito é a minha A respeito desta igreja aqui, pois Estão vindo no meu spot, eles digam que eu sou o Deus de Salomão E eles estão perguntando para eles assim Pede-me o que queres que te dê Eu vou olhar para você, mas você precisa clare do poder da palavra Para você receber Pai, se eleque ao nosso Deus Na autoridade do nome de Jesus Cristo, teu filho Eu quero orar para estas vidas e declarar Que eles são vencedores, meu Deus Tu és sabedor de todas as coisas Conhece o coração Conhece a vida de cada um E nesta noite eu quero manifestar a tua graça Segundo o que o Senhor tem falado ao meu coração Deus dá esta vitória para esta vida Que muita resposta seja nesta noite No poder da tua palavra